Salve, salve pessoal! Beleza? A Arati28 aqui e nesse vídeo nós vamos analisar a Gamora, como que ela ficou, os movimentos dela, tá bem bacana, tá bem legal. Será que vale a pena colocar ela pelo menos R3? Vamos analisar nesse vídeo. E mais uma coisa que eu quero te perguntar, como é que tá aí o seu jogo? Você tá jogando legal ou tá tendo dificuldade, seu dispositivo não está respondendo? Se não estiver respondendo, eu coloquei os meus dois dispositivos que eu utilizo aqui numa rifa e se você tiver interesse em tentar ganhar qualquer um desses dispositivos aqui, primeiro link aqui no comentário fixado, você pode entrar no grupo que eu vou explicar um pouquinho mais sobre essa rifa lá, beleza? Mas basicamente é 15 bonodos pra você tentar ganhar qualquer um desses dispositivos, até porque teremos uma quantidade de dezenas na rifa e você pode comprar lá, adquirir um, dois, três números, quantos números você quiser e você vai ter a chance de concorrer a qualquer um desses dispositivos aqui. Pra ficar uma coisa bem legal, eu tô pensando em uma coisa tipo assim, vai ter uma quantidade específica de dezenas, então de dezena 01 até tal dezena vai concorrer a tal dispositivo. E da dezena X até a dezena final vai concorrer o iPhone 11, beleza? Então quem participar vai ter ali a chance de concorrer o dispositivo tal. Lembrando que, por exemplo, se da dezena 400 em diante for válido somente o iPhone 11, lógico, a maioria da galera vai querer concorrer ou querer comprar somente as dezenas a partir do número 400. A ideia aqui é a gente colocar pelo menos 800 dezenas, tá pessoal? Porque, afinal, pra concorrer esses dois dispositivos, ou pelo menos um desses dois dispositivos aqui, é 15 bonouros. E eu tenho que, de qualquer forma, gerir esse troço, tenho que pagar os impostos aí em cima dessa brincadeira toda e não tem como ser menos que 800 dezenas, tá? Então, por exemplo, lógico que você não vai comprar 800, você vai comprar uma só e uma só custa 15 bonouros, que dá mais ou menos o quê? Duas Skol, latão? Hum, coisa boa Skol, né? Mas, eu não. Eu acho que dá mais, hein? Dá mais. Eu acho que a Skol não tá tão cara assim, não. Mas, enfim, se você quiser participar dessa rifa, não esqueça. Primeiro comentário fixado aqui desse vídeo, você pode entrar no grupo e falar diretamente comigo, pode me chamar no zap aí também, que eu te dou mais informações. Então, vamos lá, vamos analisar esse vídeo, que tá bem curioso. Vamos ver se a Gamora ficou boa mesmo. Eu sempre gostei da Gamora e o fato dela ter também sinergia com o Star Lord era algo também que eu queria muito subir ela há bastante tempo, mas aí veio uma seguinte situação. A decepção do Star Lord ficar meio que defasado dentro do jogo e aí temos a situação em que as atualizações que a Gamora ganhou é algo que tornou ela bem mais interessante, mas essa mecânica de pesado, vamos concordar que não é lá uma mecânica muito interessante para muitos dos desafios. Principalmente que eu já falei aqui para vocês em vídeos anteriores, que existe nós que bloqueia, ou seja, melhor, que conteram muito fácil esse tipo de mecânica. Por exemplo, nó de não bloqueável, até mesmo nó de insuperável. Você tem aí também a situação de penetração de bloqueio, esse nó de penetração de bloqueio, por exemplo, torna inviável essa mecânica de luta. E assim, o pesado dela ficou bem interessante, mas é um pesado de curta distância. Você não consegue, por exemplo, em meia tela, dar um pesado e alcançar o oponente, apesar que é poucos heróis que têm essa regalia, né? Acho que é o Venom, o Anti-Venom e outros têm de meia tela, se você dá pesado ainda, acerta o oponente lá no canto. Mas a Gamora, ela ficou um pesado bem legal, assim, eu achei bem bacana essas modificações que foram feitas nos movimentos dela. Ela tem um estilo de luta muito bacana, estilo, acho que Muay Thai, aquela posição de mão, eu acho muito bacana. E ela é muito rapidinha, ou seja, a resposta dela eu gosto muito, tá? E agora como ela causa debilitações como quebra de armadura, choque e sangramento, também ficou um negócio bem interessante. Eu gostei bastante disso. Ela coloca três debilitações ali de quebra de armadura, o que, na verdade, acho que isso não contribui muito pra causar mais dano no oponente. Até porque o dano dela é com base nessa quantidade absurda de que ela vai acumulando ali de fúria e crítico. Mas isso também é um percentual bem baixo, que eu vi que teve situações que eu coloquei 20 fúrias nela ali, consegui manter 20 fúrias. E mesmo assim, o dano não era aquela coisa astronômica. Mas ficou bem viável sim, ficou bem diferente do que realmente tava. Ela saiu ali, não vou dizer que dá água pro vinho, mas eu não colocava ela antes R2, né? Da forma que ela tava antes, após aquela atualização que ela ganhou ali um buffzinho. Mas agora como modificou ali, tanto a mecânica, essa lança ali depois do E3, ela ganhar essa precisão certeira, ou melhor, esse ataque certeiro também é algo que me chamou muito a atenção e eu fiquei muito interessado. E tem também um negócio que agora após ela ter, acho que, oito bônus ativos nela, ela não erra mais. Isso aí é, poxa, isso aí realmente ficou, virou uma mão na roda. E a maioria dos desafios hoje, a gente sabe que tem aquela chatice ali, daquele nó de vacilo, que é um porre esse nó. Sabe? Isso aí era herói que tinha essa habilidade, mas esse nó, ele tá estendido aí pra quase todos os desafios. E ela com essa nova habilidade, ela tendo ali oito bônus ativos nela, ela não erra mais. Isso aí também é algo que deixou ela bem interessante. A Menta R1, como vocês podem ver, pretendo sim colocar ela R3. Não agora, porque eu tenho outras prioridades, eu tenho outros heróis que eu vou subir. Exatamente, o Mistério é um desses que eu vou subir pra colocar, pra poder fazer o desafio da Karina. Lógico, eu preciso juntar recursos aí, vou estar em arenas aí, a partir da semana que vem, direto aí, pra gente poder juntar recursos pra isso. Mas, voltando aqui, a Gamora, ela também tá com a sinergia muito bacana. Eu achei que ela ficou uma sinergia bem interessante. Essas fúrias dela aqui, como ela é cósmica, tem uma sinergia, eu não lembro se é com Rona ou com mais alguém. Só sei que segura, parece que aumenta ali o tempo ali das fúrias com base, acho que 0,2 segundos, com base na quantidade de fúrias ativas, alguma coisa assim. Enfim, é uma sinergia que é pra heróis cósmica, eu acho que isso vai funcionar legal com ela, vou verificar essa sinergia aí, qual é, e depois farei um vídeo mostrando. Mas, o tempo que tá segurando ali os buffs, tá bem interessante. E o fato de você dar o pesado ali, e dar stun nisso, é muito massa. Basta também, lógico, você pegar o tempo exato pra contra-atacar pesado de oponente. Viu lá, eu fui tentar contra-atacar o pesado, melhor, o Invernal aqui, dando um pesado um pouco mais de meia tela, ela fez uma de doida lá, pulou sozinha lá, nada a ver, e não acertou o Invernal. Mas é aquilo, é só questão de prática, e cada herói tem ali um alcance diferente do outro, ó. Você vê que ali, agora eu peguei mais ou menos o tempo, ó, então dá sim pra você contra-atacar pesado, e também dá pra você fazer uma mecânica de luta bem legal, onde você não precisa necessariamente ficar dependente do aparar, porque na maioria das situações onde o aparar é inviável, no caso ali, pra algumas situações onde tem a redução de aparar, você pode sim segurar um pouco, tancar ali a defesa, e contra-atacar o oponente quando ele tentar te dar um pesado. Isso é algo que realmente é legal, dá pra fazer, e se colocar heróis que aumentem ali a armadura, como por exemplo, o guerreiro, se não me engano, tem o guardião. É o guardião vermelho que aumenta ali, acho que mil pontos ali a mais, a armadura dos heróis, isso é interessante, fica bem bacana. Note que ela tá com uma sinergia que eu achei bem legal, porque é uma sinergia que você, no geral, usa, eu achei bem bacana. Por exemplo, ó, você tem a Tina 299 que usa bastante, a Angela também você vai usar, e esse Senhor Fantástico também, ele é bacana, ele tem uma sinergia muito interessante, que dependendo da situação, se você botar, por exemplo, acho que é o Star Lord, na equipe, você fica, acho que, não lembro a sinergia que é, enfim, mas são heróis que realmente você usa. E tem algumas situações, algumas sinergias que, cara, é cada herói meia boca que tem sinergia, que é uma sinergia boba, que não tem nada a ver, e pelo menos o dela foi uma, uma, algum, pelo menos o fera, pouca gente utiliza, ele não é tão chamativo, mas esses aqui que eu coloquei, com certeza, se você for fazer um desafio que precisar de heróis, esses caras aqui, vai servir para o que você precisa lá, e sem sombra de dúvida, vai ser um ótimo aproveitamento. Note lá que ela ficou, é, bem brava mesmo, esses ataques dela, eu gostei demais, e olha que ela está com uma ótima resistência física ali, ela aguenta pancada, a parar, por exemplo, e até na defesa ela consegue segurar, tancar bem mesmo, com um dano mínimo, assim, eu achei muito massa, então, vale a pena, você vai ver ela em breve, R3, na minha conta, e eu fazendo uns testes bacanas. Eu até encararia aí um LOL de boa full com ela aí, lógico, não full, né, você vai ter uns três heróis ali, que ela não vai dar conta, mas, daria para encarar um LOL aí de boa aí, na exploração com a Gamora, se brincar até R1, né. Agora, se a sua pergunta é, ela vai servir para o AOL? Olha, o AOL, o grande vilão, no geral, ali, é o colecionador, então, não creio que ela teria êxito lá, não, não seria muito interessante você usar ela contra o colecionador, mas, na maioria das lutas, sim, ela vai funcionar muito bem lá, então, mais tem que estar, pelo menos, ali, R2 acima, né, o ideal é R3. E tem o fato dela acumular essa quantidade alta de bônus, que, pode ter certeza, né, para nó, por exemplo, de bonificado, ela vai ser sempre a queridinha, é bem provável que, na maioria dos desafios que tiver esse tipo de nó, aí você vai assistir lives ou vídeos aqui no canal, eu fazendo as lutas com ela, beleza? Então, é isso aí, galera, olha, o ataque especial E3 dela melhorou, e muito, ó, 28k de dano, e nem foi crítico ali, tá, não foi nem dano crítico, mas, antes, era uma vergonha, dava até tristeza soltar o ataque especial E3 dela, e agora, não, o E3 está bem bacana, causando bastante dano, e ela ficou bem moderada ali, eu achei que o dano, tanto do E1, E2 e do E3, ficou show, é muito difícil você ter herói que tem dano legal nos três especial, às vezes só tem nenhum, e olha, assim, no máximo dois especial, igual, por exemplo, você tem heróis top, que não vale a pena soltar algum tipo de especial, e a Gamora vale, beleza? Então, é isso aí, pessoal, eu vou ficar por aqui, mas, qualquer dúvida, deixa mensagem para mim no WhatsApp, se você tiver agarrado em algum evento qualquer aí, não conseguiu passar, é só me chamar aí, que eu estou disponível aí, e a minha equipe também está disponível para atender vocês, beleza? Eu vou ficar por aqui, e até o próximo vídeo, tchau, tchau!